A reunião com prefeitos e secretários de saúde foi proposta pelo bispo da Diocese de Caratinga, Dom Emanuel Messias de Oliveira. Uma carta foi elaborada para que possa ser entregue ao governador do Estado, Fernando Pimentel. No documento, os administradores relatam a situação de crise e de calamidade vivida pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Antes mesmo de entregar a carta, Dom Emanuel informou que obteve uma resposta das autoridades políticas, dizendo que é proibido o envio de recursos financeiros do Estado durante os três meses que antecedem as eleições. Antes de chegar ao hospital, a verba teria que passar pela Prefeitura de Caratinga. Eu queria só um parágrafo aqui, de uma resposta do Estado para nós, né? Olha, como prevê a legislação do SUS, a liberação do aporte financeiro foi discutida na Comissão de Intergestores de Bipartite, CIP, Bipartite, durante a última reunião realizada neste mês de agosto. Entretanto, por se tratar de um ano eleitoral, essa discussão só poderá ser retomada em janeiro de 2016. 2017. É até raro aqui. Pronto, bacana. 2017. 2017. Podem ficar seis meses esperando, né? Eu pergunto, quer dizer, a política é para quê? É para matar o hospital, os hospitais? Dom Emanuel tentará argumentar a situação de calamidade da unidade de saúde. Caso extraordinário, o prefeito pode declarar, os prefeitos, os senhores podem declarar calamidade pública, o que é, o que é. Vocês mandam muitas coisas, muitos pacientes para aqui todo dia. Então, é calamidade pública. Os secretários de saúde da micro região de Caratinga disseram que estão solidários à situação de emergência do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O hospital entra num momento crítico, né? Algo que já vem acontecendo há algum tempo, mas agora com data já definida, né? Para a situação piorar. E não só o hospital, mas toda a micro de Caratinga tem que ter uma preocupação nesse momento voltada para a situação do hospital. Afinal, nós somos 250 mil habitantes que dependemos do atendimento do hospital. É uma situação que a gente vê a população, preferencialmente a população mais carente, não ter por onde correr. É uma situação muito difícil mesmo. A gente imagina que caso o hospital possa vir fechar, pela situação financeira que existente, os pacientes sofrerão muito com essa situação. Sem os atendimentos no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, os pacientes de toda a região terão que viajar longas distâncias para receber em atendimento médico pelo SUS. Além de mais caro, nós estaremos correndo o risco de perder os nossos munícipes. Por exemplo, uma gestante em trabalho de parto, será que ela vai conseguir chegar até a Caratinga ou Manhoaçu, um paciente infartando, um paciente com AVC, um politraumatizado, um acidentado? Como que vai ser o transporte desse paciente? Será que ele vai chegar no destino próximo? Então, essa é a nossa preocupação.